deste dia tão especial, e eu gostaria de agradecer a vida do pastor Wilson, a pastora Zanilda, e todo o presbitério aqui de São Paulo, pelo apoio, pelo encargo, agradecer os irmãos que vieram de tão longe, veio uma caravana de Porto Alegre, veio os irmãos lá de Ourinho, 160 irmãos, vieram muitos irmãos de vários lugares diferentes aqui de São Paulo, e fora de São Paulo também, e eu espero que você volte para a sua casa, para a sua cidade, para a sua escola, para a faculdade, de uma forma completamente impactada pelo poder do Espírito Santo na sua vida, gostaria também de agradecer o seu coração aberto, para que nós possamos andar juntos em unidade, avançar no propósito de Deus, e eu gostaria de, nós precisamos acabar aqui às 8 horas da noite, eu tenho 40 minutos para pregar, fazer o apelo, passar o vídeo, mandar fogo, aleluia, glória a Deus, e eu creio que o Senhor vai me capacitar, amém? eu quero que você curva a sua cabeça, você feche os seus olhos, e você peça, para que o Senhor afete a sua vida, completamente, Pai eu oro que, no final, o vinho, a vida, a unção do Espírito, a revelação da sua palavra, se manifeste, de uma forma, tão espontânea, em nome de Jesus, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, mão no teclado, pode ir, aleluia, é goiano do piqui, né? aleluia, irmãos, é muito importante, não precisa projetar os versículos, que eu vou compartilhar, meu tempo é muito curto, eu quero, de alguma forma, transmitir para você, um espírito, de compreensão, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, sabe, as pessoas gostam de copiar métodos, e quando você começa a copiar métodos, eu vou dizer uma coisa para você, Deus, Ele te criou, e você vai ter que fazer uma escolha, de qual identidade você vai abraçar para viver, quando você olha para um corintiano, você percebe um tipo de identidade, quando você olha para um palmeirense, é outra identidade, é tudo bola, é tudo futebol, e eu gostaria de compartilhar com você, sobre quatro verdades da sua identidade, sabe, você é exatamente aquilo que você admira, você percebe que o irmão do filho pródigo, ele morava na casa do pai, mas não admirava a casa, ele era alguém indiferente à casa, e quando você olha para alguém, que deu certo, que foi exitoso, você fica pensando, que horas que essa pessoa acorda, quanto tempo que ela ora, e aí você fica tentando copiar, aquilo que você acredita que dá certo, mas eu vou falar uma coisa para você, nós vivemos numa geração de aparência, e as pessoas se escondem atrás de uma aparência, a Bíblia diz que lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fruta, ela era bela, ela era desejada, ela era algo assim que impressionava, e quando você pega ali a vida também de Saúl, a Bíblia diz que Saúl era um homem bonito, era um homem, era top, era o cara, mas você percebe que o cara, não conseguiu resolver o problema, porque ele tinha aparência, mas não tinha a essência de uma identidade, todo mundo deseja ser exitoso, crescer e avançar, você precisa entender que Deus criou você para dar certo, o que se espera de uma árvore são frutos, e eu vou falar algo para você, sem nenhum tipo de condenação, se você tem olhado para a sua vida, e não tem percebido frutos, há um problema sério, na raiz, e eu gostaria de compartilhar com você, sobre as verdades, as quatro verdades, da identidade dos radicais livres, diga assim, eu sou um radical livre, agora, qual é a identidade de um radical livre? qual é a identidade que eu carrego, quem eu sou? nós vivemos uma geração de pessoas, diferentes demais, os discípulos eram conhecidos, como pequenos cristos, sabe, aquilo que você admira, você vai se tornar, e identidade, é quem, você é, colocar uma armadura em Davi, mas não serviu, porque não era aquilo que ele era, nós vivemos uma geração, que as pessoas querem rejeitar quem elas são, para se tornar o que elas não foram criadas para ser, porque elas querem ser aceitas, Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz que aquele espinho, era o meio que Deus usava, para que o poder de Deus se repousasse, sobre a vida dele, essa era a identidade dele, quantos jovens, não aceitam, o que eles são, porque eles querem ser aceitos, só tem uma forma, de você se sentir aceito, o dia que você entender, que você, nunca vai ser aceito, você aceito, quando você entende, que o mundo, te rejeita, o mundo, não vai te aceitar, e se você quer ser um radical livre, radical vem de raiz, profundidade, havia um homem na Bíblia, chamado Namã, Namã era um guerreiro, Namã era um homem, especial, extraordinário, mas Namã tinha lepra, ele colocava armadura de guerra, e as pessoas não enxergavam a lepra, mas em casa, quando ele tirava armadura, dava para perceber, nós vivemos numa geração, que fica escondendo, as suas debilidades, com medo de serem rejeitados, mas a sua debilidade, tem o poder, de você nunca perder, a essência de Deus, você nasceu, e Deus pensou, puxa, de que forma que ele vai viver, ele precisa de uma identidade, quando você vai numa feira, de empreendedores, você percebe, identidade de pessoas, que empreendem, quando você vai, no estádio de futebol, você vê características, de identidade, de alguém que vai torcer, e assim que eles vivem, são felizes, mas eu vou dizer, só para vocês terem ideia, ontem, mais de 80 pessoas, com crise de ansiedade aqui, que tiveram que ir ali, o que significa, há um problema, nessa geração, eu tenho um vídeo, na internet, que fala sobre depressão, pornografia, e ansiedade, a ansiedade, vem do anseio, você começa a anseiar, a desejar, aquilo que às vezes, Deus nem tem para você, seja feliz, Davi, ele nem era convidado, para a janta, e era feliz, sendo rejeitado, como que um homem, que não é convidado, para a janta, consegue ser pleno, cuidando das ovelhas, as quatro verdades, da sua identidade, primeira característica, de um radical livre, ele precisa entender, que o propósito de Deus, é maior do que ele, diga para o seu irmão, o propósito é maior, diga para o outro lado, o propósito é maior, essa é a primeira verdade, o propósito é maior, muitas pessoas, estão se matando, porque, meu Deus, eu quero ficar rico, eu quero crescer, eu quero ser milionário, eu quero, eu quero, eu quero, eles querem algo maior, mas eles não tem, o Espírito Santo de Deus, é interessante, que o diabo, vai afirmar, para você, que você é pequeno, para o propósito, primeiro, o propósito, é maior do que você, aí o diabo, entra em cena, para atacar a sua mente, usando pessoas, circunstâncias, para que você, desista, da grandeza, do propósito de Deus, na sua vida, olha que interessante, e olhando, o filisteu, e vendo, a Davi, desprezou, porquanto, era moço, ruivo, e de gentil aspecto, disse, pois, do filisteu, a Davi, eu sou algum cão, para você vir a mim, com paus, em outras palavras, saia, da minha frente, seu anão, tampinha, toco de amarrajeque, desprezível, desqualificado, esquisito, eu vou dar um pedalo, a Robinho, eu vou acabar com você, presta muita atenção, radical livre, o que Deus criou você, é maior do que você, se a célula, é do seu tamanho, você não precisa de Deus, Deus coloca você em lugares, que você fique assustado, para que Deus possa mostrar para você, é maior do que você, faça a sua escolha, oh, aleluia, o dinheiro que você tem, não é suficiente, para o propósito que Deus tem para a sua vida, não é o dinheiro que vai definir o seu propósito, não olhe para aquilo que você tem, olhe para o propósito, em qual Deus te deu, eu vou dizer, o propósito, é maior, do que você, isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera, todo tipo de problema emocional, Deus não te chamou, para aquilo que você consegue, Deus chamou você, para aquilo que é maior, e você não consegue, você vai multiplicar, com os irmãos que Deus te deu, você vai casar, você vai crescer, você vai cumprir o propósito de Deus, é com a identidade que Deus te deu, não olhe para as suas limitações, porque Deus não olhou, porque você vai olhar? será que Deus não sabia que Davi, não dava conta? mas é tão interessante que, Davi tem origem no hebraico, o amado, o querido, e o predileto, para você entender o que Davi se tornou, você precisa entender quem Davi era, amado, predileto e querido, eu vou dizer, esse era o nome de Davi, ele era amado, você precisa entender que você é filho amado, mas aqui existe uma crescente, primeiro fator, o propósito é maior, o propósito é maior do que você, diga para o seu irmão, o propósito é maior do que você, não coloque Deus em uma caixinha de fósforo, segundo a verdade que você precisa entender, primeiro, o propósito é maior, segundo, porquê pastor, que o propósito é maior? porque Deus já sabia que era maior, e você agora é obrigado a depender do favor dele, para cumprir o propósito que é maior que você, sem o favor, você está falido, porquê as pessoas não querem coisas grandes? porquê elas não querem depender do favor? o favor, é Deus dando tudo, para quem não merece nada, Davi, um homicida, um adúltero, mas que cria, na graça de Deus, Deus não está atrás das pessoas perfeitas, Deus está atrás daquelas que entenderam, que sem Ele, eu nada posso fazer, o chamado, é maior do que você, por isso você precisa do favor, sem o favor, é impossível casar, é impossível multiplicar, é impossível prosperar, é impossível correr com os gigantes, você não precisa ser gigante, para correr com os gigantes, você precisa ter o favor, de quem criou os gigantes, José, José, tinha favor, ele tinha um sonho, que era maior do que ele, mas, ele tinha favor, para chegar no sonho, na cadeia, tinha favor, na escravidão, tinha favor, na luta, tinha favor, na escassez, tinha favor, às vezes você está, está num contexto muito difícil, mas perceba, tem favor, porque se tiver favor, é temporário, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, Davi, Davi tinha favor, Deus, não permitiu, que o seu irmão Eliabe, fosse ungido, pela aparência, mas foram buscar o homem, que tinha favor, magrelo, toco de amarrajegue, esquisito, rejeitado, mas tinha favor, a gente gosta, de se comparar, nossa, olha o que, ali, não se compara com nada, e nem com ninguém, só com Jesus, você vai sofrer muito, se você comparar a sua vida, com outras pessoas, olha, olha, olha o que é favor de Deus, Isaías capítulo 66, diz assim, em versículo 12, Senhor, concede-nos, a paz, uou, porque todas, as nossas, obras, tu, as fazes, por nós, olha o que Isaías está dizendo, todas as obras, o Senhor, a faz, por mim, ele lidera a célula, através de você, ele empreende, através de você, Isaías não tinha ninguém para casar, mas de repente, uma mocinha chamada Rebeca, entrou na história, os servos de Abrão foram buscar, tinha favor, e Isaías olhou para Rebeca, e a amou, o favor, é Deus trabalhando, através de você, porquê que alguém consegue ter paz, em meio a guerra, porque ele percebe, existe alguém, trabalhando, o semeador, lhe semeia, as sementes na terra, ele não está vendo nada, mas algo está acontecendo, embaixo da terra, e o diabo fica falando, está vendo, não vai multiplicar, não vai crescer, mas, algo está acontecendo, favor, 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 quando um pai, tem muitos filhos, mas um dos seus filhos, é um filho, especial, esse filho, vai ter mais favor, do seu pai, querido, quando você entender, que você é especial, quando fala especial, não é que você tem problema mental, é quando você tem a consciência, que o propósito é maior, e que sem o favor, é impossível, você cumprir o propósito, eu vou dizer, Deus nunca vai dizer não, Ele te dá algo, que é maior do que você, e você precisa agora, do favor de Deus, as pessoas fazem forças, para tantas coisas, não precisa fazer força, um toque do favor, abre todas as portas, Paulo estava na cadeia, nem preocupado, com a porta fechada, porquê? Porque ele não tinha o poder, de abrir as portas, por isso, Senhor, o propósito é maior do que eu, não tenho a chave, mas mesmo assim Senhor, te louvarei, ó meu Deus, sempre, te louvarei, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que eu não veja nada, mesmo assim, te louvarei, de repente, um terremoto, uma ligação, um e-mail, um acesso, uma porta, fique, ninguém me chamou para jantar, não fique magoado, eu quando era obreiro de jovens, nunca deixaram eu pregar, eu só pregava a palavra da fogueira, para deixar os irmãos animados lá, mas porquê? Porque eu não sabia pregar, e até hoje, não sei pregar, fique em paz, diga para o seu irmão, fique em paz, Davi estava ali, e ninguém chamou ele, e a festa rolando, e ele lá, não teve mágoa, esqueceram de mim, estou aqui há tanto tempo, não me ligaram, meu Deus do céu, que paz está durado, os problemas que José, teve na vida dele, foi porque o pai dele, amou ele, além dos outros irmãos, José não fez nada, para ser odiado, o erro do seu pai, muitas vezes, é um teste, na sua vida, diga aleluia, diga ao seu irmão, o favor está à sua disposição, e aqui, é uma crescente, e a terceira verdade, você precisa, entender que o propósito, é maior, irmãos, é uma agressão, tudo que é maior, do que você, você vai sofrer, você gosta de ter controle, e Deus fala assim, acabou o seu controle, agora eu vou controlar, você quer ser certinho assim, sabe, e Deus fala, não, não, a terceira, a terceira verdade, você precisa, aprender, a andar, pela, justiça de Deus, Gálatas 2, 20 diz, já estou crucificado, com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo, vive em mim, e a vida, que agora, vivo na carne, e vivo, pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou, a si mesmo, por mim, ele vivia, de uma forma, mudou, agora eu vivo, pela fé, no Filho de Deus, que me amou, olha que interessante, a nossa força, não está, no que você pode, está na justiça dele, a Bíblia diz, que Moisés, era uma criança, extraordinária, ah, passou a ser a Xuxa, a Convertência, a ser a Rainha, dos Baixinhos, e a não, Deus não precisa, da sua força, da sua inteligência, porque o nome dele, nunca vai ser glorificado, Moisés, com 80 anos, esvaziou, a força humana, agora a força divina, poderia entrar, às vezes a queda, é a melhor forma, para você entender, que em você, você não consegue, Deus usa processos, nas nossas vidas, porque existem pessoas, cansadas, e frustradas, a frustração, é porque você não entendeu, que Deus, está removendo, a sua, justiça, para colocar em você, a justiça dele, pessoas se abandonam, pessoas decepcionam, a sua vida, muitas coisas ruins, acontecem, e muitas vezes, é o Senhor, trabalhando na sua vida, para levar você, para o final, às vezes, a batida de um carro, é uma porta, que vai abrir, para que você possa viver, coisas na sua vida, que você nunca viveu, na sua vida, aprenda a viver, pela justiça de Deus, não é simples, nós gostamos de confiar, na nossa força, na nossa habilidade, essa é a identidade, dos radicais livres, a grandeza, está na justiça de Deus, a grandeza, está nele, Lá em Salmos 45, 7 diz, tu amas a justiça, e odeias a impiedade, por isso, o teu Deus, te ungiu com óleo, mais do que os teus irmãos, Davi amava, a justiça, porque ele sabia, que ele era, desqualificado, quando você tem a consciência, que você não consegue, você fala, Jesus amado, eu sou desqualificado demais, olha o currículo, do meu vizinho, olha ele, olha ele, olha meu Deus do céu, e de repente, eu sou o Senhor, é Deus, de repente, um leão morreu, para quem é isso? Deus do céu, quem que fez isso? Aí ele percebeu, não é natural, é divino, de repente, um urso, ele fala, nossa, esse negócio funciona, justiça, de Deus, às vezes, o seu fim, é o começo, da história, de Deus, na sua vida, mas pastor, e a minha reputação, eu lembro, no cu de jovens, às vezes, as irmãzinhas, vai, os irmãozinhos, vai, lambuza, de choro, aquela coisa toda, mas de repente, você fala, eu não, eu vou dizer, abra mão, da sua reputação, se você precisa, de um milagre, não tente, sustentar, o que já caiu, não tente, manter, o que não existe, porque Deus, está esperando você, no fim, o pai do filho pródigo, esperando o menino, quando acabou, dinheiro, reputação, amigos, ele estava preparado, para receber, favor, do seu pai, onde superabundou o pecado, superabundou, a graça, de Deus, eu já preguei, em vários lugares, e contei essa história, uma das músicas, mais ouvidas, nos Estados Unidos, é a história, de um jovem, cheio de si, que chegou, no fundo do poço, e disse, não tem mais, nenhum lugar para ir, eu vou para Deus, eu corro, para ti, não sei viver, sem ti, não se preocupe, Davi era o último, da fila, e mandaram, chama ele, não é porque você, está na frente, da fila, que você é melhor, não somos nada, sem, o favor dele, nas nossas vidas, oh Deus, no fim, você se enche de Cristo, ou de amargura, diga ao seu irmão, seja um crente feliz, eu lembro, quando eu jogava bola, eu chegava na igreja, lá na Armênia, assim, todo, e o pessoal, indo no apelo, eu falei, ah não, vou me suar todo aqui, não, eu sou, pá, tá ligado, e ficava assim, para que, exagero, esses jovens, exagerados, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui, numa balada, nunca tomei, uma cerveja, nem sem álcool, casei virgem, e eu não tive a experiência, de ir para o fundo do poço, para entender, que eu não sou nada, frustrei como líder de selo, frustrei como seminarista, me frustrei emocionalmente, aí eu cheguei a uma conclusão, ai, vou para o chão, meu, acabou a reputação, que eu percebi, se eu não tivesse essa experiência, minha vida estaria parada ali, até hoje, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, é lindo cantar essa música, mexer na estrutura, é Deus tirar o chão, que você pisa, e não tem nenhum lugar, para você se segurar, é lindo, estou cheio de dinheiro, no bolso, aleluia, e o dia, que não tiver dinheiro no bolso, e o dia, que não tiver ninguém, na sua cela, e o dia, que ninguém quiser te ouvir, só para vocês terem ideia, existe um estudo, que somente 25% das pessoas, vão gostar de você, e as pessoas, ficam lutando, para serem aceitas, eu vou dizer uma coisa para você, seja feliz, com quem gosta de você, diga para o seu irmão, Jesus gosta de você, existe, existe uma história, que um budogue, um budogue, ele consegue matar um gambá, mas, ele tem consciência, que não vale a pena, levar o cheiro dele, para o resto da vida, não perca a sua vida, tentando ser aceito, por pessoas, que você nunca vai ser aceito, foque, no propósito de Deus, até isso, é a nossa justiça, mas ele tem que gostar, de mim, eu sou o pastor dele, tem tanta gente, que não gosta de mim, como pastor, mas eu estou feliz, porque tem gente, que gosta, eu vou dizer, seja feliz, seja livre, pastor, porquê você está falando isso? o propósito é maior, você precisa do favor, e você tem que aprender a andar, com a justiça de Deus, pessoas te rejeitam, você chega no fim, acaba o dinheiro, pessoas te abandonam, mas nada disso, nada disso, pode tirar o rumo, da sua vida, não mate o gambá, para você ficar cheirando ele, o resto da sua vida, deixa para trás, ficou para trás, esquecendo-me das coisas, que para trás fico, prossigo, para as coisas, que estão diante de mim, Última verdade, da sua identidade, a sua identidade, o que faz, você fazer história, é você entender, a identidade, que Deus te deu, eu lembro, quando eu era obreiro, eu ficava olhando, para os outros obreiros, ficava com uma inveja, e as pessoas, não gostavam de mim, nem eu gostava de mim, e eu tentava imitar, um obreiro, me sentia até falso, comigo mesmo, e não dava certo, aí eu imitava outro obreiro, aí depois eu imitava, outro pastor, eu vou dizer, você nunca vai vencer, uma batalha, com uma identidade, que não é sua, talvez você, não tenha habilidade nenhuma, mas a única, que você tem, é de tacar pedra, para resolver, o problema, porque você, tem muitas, debilidades, ano passado, eu descobri, que eu tenho a língua presa, depois que eu, eu pensava, que eu tenho TDAH, não sei se era brincadeira, eu tenho problemas sérios, na minha vida, e se eu, paralisar a minha vida, por conta dos meus problemas, eu estou perdido, porque você, nunca vai aceitar, a identidade, não, eu acho que o pastor, tem que ser assim, não, eu acho que o obreiro, tem que ser assim, é uma esposa, e você fica achando, 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 e desprezando, a identidade, que Deus te deu, não serviu, a identidade, de Saúl, em Davi, e é tão interessante, Saúl, era muito bom, mas não conseguiu, resolver o problema, porque era uma identidade, aparente, não tinha convicção, de quem ele era, existem pessoas, tão fortes, mas tão fracas, por dentro, existem pessoas, tão fracas, por fora, mas tão fortes, por dentro, assim era Davi, ele sabia, quem ele era, não é soberba, é conhecer, a justiça, de Deus, meu tempo já acabou, obrigado, pela generosidade, Sabe, quando Jesus, começou o seu ministério, ele não tinha curado, nem um gripado, o céu se abriu, e o Senhor disse, você é o meu filho amado, em quem eu tenho, todo o meu prazer, mas todos, quando o receberam, deu-lhes o poder, de serem chamados, filhos, de Deus, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 22 diz, e Davi, deixou a carga, que trouxeram na sua mão, e correu, a, batalha, ele não correu, da, batalha, ele correu, a, batalha, identidade, estava no lugar, esses dias, e tinha um pastor, fazendo um desenho, eu falei, presta atenção, na palavra, ele falou, não pastor Ricardo, tem um marceneiro, lá em casa, é o melhor marceneiro, eu falei, então para que fazer, esse desenho, ele falou, que ainda que seja, o melhor marceneiro, sem o desenho, não serve para nada, Davi tinha um desenho, dentro dele, a fé, não é o que você vê, é aquilo que você crê, e as vezes você não está vendo nada, mas está tudo desenhado, dentro de você, Deus colocou José, em um processo, para construir o desenho, do futuro, dentro dele, a cadeia, era só um desenho, Davi perguntou, qual o benefício, de matar esse gigante, qual que é o despojo, de guerra, lutas, frustrações, entenda, que existe um desenho, que Deus imprime, dentro de você, sabe Davi, um jovem, que tinha um desenho, há um tempo atrás, eu fui pregar em um lugar, um jovenzinho, de 13 anos de idade, no interior, do interior desse Brasil, ele falou, pastor Ricardo, você me dá todos os seus livros, eu falei, claro, pega, ele falou, meu sonho é fazer faculdade, mas meu pai, não tem dinheiro, nem para pagar a condução, para eu vir para o culto, você pode me abençoar, com a inscrição, da conferência de São Paulo, isso alguns, dois anos atrás, talvez, e eu dei o dinheiro, da inscrição para ele, e eu nem imaginei, nem lembrava, ele veio aqui, foi no passado, retrasado, não me recordo, aí eu voltei naquela cidade, ele falou, pastor, lembra de mim, eu falei, não, ele falou assim, eu comecei a faculdade, eu falei, uau, é só uma vez por semana, pastor, é toda segunda-feira, às seis e meia da manhã, café com visão, é o único acesso que eu tenho, pastor, eu leio, eu estudo, eu jejuo, eu medito, e virei vendedor de paçoca, estou com 36 mil seguidores, e o Senhor colocou dentro de mim, um desenho, de quem eu sou nele, eu vou dizer, não importa a sua circunstância, permita que a circunstância, construa um desenho, dentro de você, você não precisa ter a geladeira cheia, para falar que você é próspero, eu crie, e por isso eu falei, eu ouço, creio, e eu construo, através do desenho, dentro de mim, pela fé, você está casada, com 16 anos, eu enxerguei dentro de mim, o meu casamento, pela fé, você já multiplicou a sua cela, pela fé, já virou discipulador, pastor, cresceu, avançou, precisa existir um desenho, dentro de você, porquê Davi, não se distraiu, porque Davi enxergou, já estava desenhado dentro dele, um fato, eu vou dizer, o desenho, já está dentro de você, Davi significa, oh, amado, predileto, eu vou dizer para você, não importa, o seu contexto, o que importa, é que você é filho, e você tem um pai, ainda que todos, se abandonem, o seu nome, estará escrito, nas palmas, das mãos, do Senhor, do Senhor, esse cântico, esse refrão, sou seu filho amado, eu ouvi ele, durante tantos dias, na minha vida, porque existem momentos, você fala, será, será que vai acontecer mesmo? o seu passado, não define, o seu futuro, você é, filho, e não importa, não importa nada, 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 filhos, são herdeiros, filhos, recebem, legado, você é filho amado, de Deus, eu já consigo enxergar, os próximos dez anos, radicais livres, milhares, milhares, e milhares, e milhares, de jovens, quando você enxerga, dentro de você, você fala, uau, uuuu, quando você olha, para dentro de você, o que você enxerga? as lutas, não podem, fragilizar a sua vida, é Deus, removendo a justiça, e colocando o desenho, dentro, de você, diga para o seu irmão, seja uma bucha, e absorva, o desenho, oh Deus, aleluia, eu quero, eu quero, convidar você, a ficar de pé, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Deus, não perca esse ambiente, mãos, praça e mãos, tá bom? quantos jovens, tão perdidos, há um desenho, especial, sendo construído, dentro de você, eu cresci, ouvindo, os radicais livres, são aqueles, que andam, na contramão, deste mundo, eu disse, eu não quero isso, é difícil, é dolorido, o Senhor, te chamou, pra viver dias, felizes com Ele, na identidade, dEle, na contramão, deste mundo, cheio da vida, de Jesus, irmãos, eu nunca conheci, uma família, de mártir, alguém que morreu, pelo Evangelho, certa vez, eu leio num livro, disseram que, alguém, que é apedrejado, martirizado, pelo Evangelho, Deus libera, uma unção, que remove a dor, que o prazer, é tão grande, Estevão, sendo apedrejado, eu estou voltando, para a casa, do meu Pai, temos um mundo, pela fora, escola, faculdade, demônios, e tantas coisas, não permita, que as pedradas, tire o prazer, pela presença, dEle, oh, aleluia, você é muito amado, eu quero fazer, uma oração, esses são, os radicais livres, o propósito, é maior, do que eles, eles, eles precisam, do favor, de Deus, viver, pela justiça, de Deus, e andar, de acordo, com a identidade, deles, se você, quer dizer sim, hoje, eu quero, essa identidade, para a minha vida, eu quero, que você levante a mão, onde você está, oh Deus, nós vivemos, uma geração, tão sem identidade, mas nós cremos, piamente, que o Senhor, nos chamou, o Senhor, nos escolheu, o Senhor, selou, as nossas vidas, e o Senhor, nos deu, uma identidade, para cumprirmos, esse propósito, eu quero, declarar, sobre a vida, dos meus irmãos, a unção, a vida, e a graça, de Deus, para viver, uma história, poderosa, com Deus, eu gostaria, que você orasse, por essa pessoa, que está ao seu lado, que Deus, desse revelação, de tanta graça, amor, que você, ore pelo seu irmão, envie o seu irmão, para aquilo que o Senhor, tem para a vida dele, receba a unção da paternidade, da filiação, chamas de Filho amado, sou o teu Filho amado, Jesus, o que ele encontra, chamas de Filho amado, receba, 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 receba o céu do Espírito, receba, receba, Jesus, o que ele entrou, chama-se Filho amado, sou o teu Filho amado, Jesus, o que ele encontra, presença de Deus, você é Filho amado, você é Filho amado, não é o teu 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 Filho amado, A CIDADE NO BRASIL